Estamos aqui com o técnico Léo Condé. Léo, o Botafogo até então vinha jogando futebol retocado até o momento. Não teve nenhuma derrota da competição até o jogo perante operado. A equipe se portou da maneira que você esperava? Com certeza que não. A gente teve 15 minutos iniciais bons, tivemos o laço do pênalti, fizemos o gol, mais umas duas boas chances, não aproveitamos. E depois, o restante do primeiro tempo todo, a gente teve muito abaixo. Chamamos muito a equipe deles para o nosso campo de defesa e não conseguimos sair com as situações de contra-ataque. E dentro de duas situações isoladas, duas jogadas que o operário é forte, na jogada de bola parada, conseguiu fazer uma boa trama e fazer o gol de empate. E depois a outra jogada que a gente alertou muitos jogadores, que é a jogada aérea procurando o Schumacher. Fizemos algumas correções no intervalo, voltamos bem para o segundo tempo, tivemos duas boas chances, principalmente a bola com o Jamie ali. Não conseguimos fazer o gol. E depois, mais uma vez, uma jogada forte do operário, jogada de bola aérea. Fizeram o terceiro gol e praticamente definiu o jogo, a equipe acabou se perdendo um pouco. Mas serve de lição, o Botafogo não é imbatível, ia ter um momento que a gente iria perder. E se tem uma hora boa para perder, a gente tem tempo para fazer as correções, temos muita competição pela frente e espero que a gente possa reagir na próxima partida. Você acha que com a ausência do zagueiro e capitão Plínio, perdeu muito a cara do Botafogo nesse jogo perante o operário? Fez falta, é um jogador importante, até porque é o capitão da equipe. Mas hoje a gente teve um número muito grande de atletas, um pouco abaixo. Então individualmente a gente não conseguiu fazer uma boa partida. E também no aspecto coletivo, a equipe do operário foi superior ao Botafogo nessa partida de hoje.